Eita, guda do acordeon! Puxa o fone, menino! É o forrozão chota a final! Vão chegando! É forró da canela, menino, até amanhã se eu vi! Um pulgadinho desse no pescoço, menino! Vou saudar! Saudando as minhas terrinhas! Olha a pisada, menino! Pode arrochar o nó, viu? Essa meetsada, menino! Eu segui! É a vida, menino! Vou E Legenda por Sônia Ruberti